Com o avanço dos casos de coronavírus, a rotina em Belo Horizonte está mudando. O repórter Fernando Tibúcio foi às ruas conferir o movimento. Coronavírus, o inimigo invisível que parou o mundo, é, chegou a Belo Horizonte. Normalmente vocês estão acostumados a me ver em coberturas culturais, seja no agenda ou no cinematógrafo. Bom, hoje é quarta-feira, 18 de março, não é feriado nem nada, e em tempos de pandemia eu recebi uma missão um pouco diferente. A gente vai dar uma volta pela cidade para ver como que a capital está reagindo a essa crise toda. Então, vem com a gente. Nossa primeira parada é aqui na Praça da Liberdade, um dos principais cartões postais de BH. O silêncio dos prédios que formam o circuito cultural aqui no entorno é um reflexo do melancólico vazio que encontramos aqui. É, e chegando aqui na Savassi, a coisa não está muito diferente, não. É resistível boemia, marca registrada da Savassi, que tanto encantou moradores ilustres como o eterno atleticano Roberto Drummond, autor do clássico Ilda Furacão, deu lugar a um cenário bem diferente. Subindo Bahia, descendo floresta, seguimos nossa jornada pelas ruas de uma cidade que muitas vezes parece resistir. É, mas aqui no centro a coisa parece que está um pouquinho diferente. Será? As lojas estão bem paradas. Eu estava numa ali, só tinha eu, dentro da loja. Os pessoal parece que estão assustados. Tem pouca gente andando na rua, no shopping também tem poucas pessoas. Ontem tinha mais gente, hoje menos gente, menos passageiros. As pessoas estão se conscientizando agora de que a coisa realmente é grave. Não sabem nem o que é que faz por mim. Se corre ou se lava as mãos. Não sabem nem o que é que faz por mim.